Música Chegámos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com a advogada de TMT e neste Cássio Ruivo, um programa dedicado ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Temos estado a falar de propriedade intelectual daqui em várias vertentes, em relação aos jovens, a perspectiva da União Europeia e a mesma da União Europeia que nos destacámos também enquanto Estado-membro. Uma vez que Portugal, no ano passado, teve o maior crescimento no registro de patentes em 2021 da União Europeia, que leitura faz desta estatística? Isto é um bom sinal para Portugal? É um bom sinal. Faço uma leitura muito positiva e é interessante, ainda como dizíamos há pouco, olhar para o indicador do número de patentes como um barómetro, para perceber se estamos a inovar e como é que estamos a inovar e em que áreas. E, portanto, o facto de aparecermos no ranking é um sinal positivo. É muito interessante também, quando olhamos para o top 10 das entidades que submeteram mais pedidos de patente, que há um bom equilíbrio, quase 50-50, entre as entidades empresariais, as universidades e as entidades de investigação. Portanto, há mais ou menos uma divisão a meio entre... Em termos de tipos de entidades que existam. Exatamente. Estão equilibradas. Estão equilibradas, o que significa que as nossas universidades também valorizam o portfólio das suas invenções. Acho que antes isso era assim, ou seja, havia um maior desequilíbrio, que agora está a haver uma unificação, ou havia, por exemplo, antes mais empresas a inovar ou mais universidades? Eu acho que há aqui um papel muito importante que tem que ser reconhecido de todos os atores nesta área. Primeiro, do nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depois, também dos próprios gabinetes de propriedade intelectual que aparecem e que funcionam dentro das universidades e que são um apoio essencial para os inventores e que, no fundo, se não fossem estes gabinetes especializados, estas invenções não teriam esta proteção, nem teriam este investimento. E depois, naturalmente, todos os outros atores envolvidos na propriedade intelectual, diriam os próprios agentes da propriedade industrial, que são uma figura qualificada a par com os advogados nestas matérias. E, portanto, acho que tudo isto é o resultado de um caminho que se deve muito à intervenção do Instituto Nacional, das estruturas dentro das universidades e também da divulgação que tem sido feita destas matérias, até por programas como este do Jornal Económico. E o agente de propriedade intelectual, ou seja, como é que vocês trabalham sendo advogados de propriedade intelectual, agentes de propriedade intelectual, têm por hábito essa partilha de informações? Como é que é um trabalho colaborativo, normalmente? Nós, advogados, também podemos ser agentes de propriedade industrial. E, portanto, é naturalmente que há uma formação especializada, que passa por uma validação do próprio Instituto. Sim, não mais para tentar perceber o que é que faz de mim um agente, digamos assim. Neste momento, há vários atos que podem ser praticados por ambos, mas não deixa de ser um selo também de qualidade quanto ao conhecimento e quanto à especialização nesta matéria. Mas, efetivamente, as funções são bastante equiparadas. E há um processo formativo pelo Instituto? Exatamente. Normalmente, ou seja, quanto tempo, tem noção? Há um processo formativo e que passa até por um, obviamente, por uma prova, uma prova que inclui a redação de uma patente. Portanto, quase que o advogado ou o agente... Entra no papel. Entra no papel do inventor. E, de facto, é uma área em que tem de ser assim, em que temos que compatibilizar a formação jurídica com a formação técnica ou, pelo menos, trabalharmos dessa forma multidisciplinar. Há outro tema que tem sido falado enormemente, que a pandemia explodiu muito, foi a questão da isenção de direitos. Aconteceu com as vacinas para aumentar produções. Concorda com esta questão de, em certas circunstâncias, abdicar do direito de PI? E em quais? Sim. Esta é, obviamente, uma posição pessoal. Mas eu diria que, antes de mais, a propriedade intelectual, ou as patentes, neste caso concreto, não podem ser um entrave ao combate à pandemia nem ao acesso equitativo à saúde. E, portanto, acho que isso é pontacente. Aqui, o nosso desafio é compatibilizar. Primeiro, estamos a falar de entidades que investiram, que têm um investimento muito significativo nestes produtos farmacêuticos, não só nas vacinas, mas também em outros produtos médicos. E é importante nós termos consciência que o retorno, aquilo que é obtido pelas farmacêuticas, um quarto, pelo menos, vai para nova investigação. E, portanto, se nós retirarmos essa remuneração ao titular da patente, em última instância podemos estar a prejudicar a comunidade como um todo, porque, no fundo, estamos a perder alguma capacidade de voltar a investir e fazer mais invenções e fazer mais medicamentos e investir na saúde. Portanto, esse é um ponto. Por outro lado, é certo que a distribuição das vacinas e, sobretudo, a capacidade de produção não tem sido equitativa. Também sabemos que não basta excluir ou quase isentar os titulares do direito da patente para essas questões se resolverem. Até porque a produção exige uma série de outros elementos, de conhecimentos, de dados, de materiais, que a simples disponibilização da patente não vai resolver. Não vai resolver. E, portanto, eu acho que temos que olhar para a forma também como as vacinas estão a ser distribuídas, alguma transparência nesse processo, e perceber se essa pode ser uma forma de resolução do problema. Dito isto, creio que em situações de limite poderá fazer sentido uma exclusão destes direitos da patente ou essa isenção, mas de uma forma temporária e que depois permita, então, aos seus titulares recuperar, pelo restante período de validade da patente, a remuneração que lhes é devida pelo investimento naquela inovação. Com uma espécie de lay-off, ou pelo menos um período ali de suspensão, mas que depois fosse devolvido, fosse naquele período de crise. Exatamente. Imaginemos em que situações. Esta guerra poderia ser um motivo? Imagino, obviamente, para os empresários ucranianos. O que é que acha que poderia ser uma... A questão das vacinas ainda está a ser discutida, porque apesar do nosso processo de vacinação ter corrido de uma forma muitíssimo favorável, os países em desenvolvimento não tiveram, nem têm, as taxas de vacinação que nós temos. E, portanto, no que toca às patentes que foram criadas durante a pandemia, essa é uma questão que ainda se coloca. Sim, exato. Acaba por... Há dois anos que se prolonga essa discussão. Acho que este tema se vai arrastar por muito mais tempo. Ainda está a ser discutido, pelo menos no Parlamento Europeu, até com vozes bastante favoráveis a essa suspensão temporária dos direitos conferidos pelas patentes. E quem sabe se a guerra... Quais são os países mais a favor dessa suspensão? Bom, naturalmente, os países mais a favor são aqueles que pedem o acesso à informação das patentes, como é o caso da Índia, que tem uma população muito numerosa e precisam de ter capacidade para produzir. E aquilo que está disponível no mercado para compra não é claramente suficiente. Mas a verdade é que também é um tema que tem gerado alguma falta de consenso. Cá em Portugal, pelo menos mesmo a nível do mercado, o que é que os seus colegas, o que é que se diz sobre este tema? São a favor? Tendencialmente, os colegas com quem tenho falado, obviamente que vem a solidariedade entre os países e a saúde acima de todos os outros valores. Por outro lado, percebem que estas situações têm que estar perfeitamente circunscritas no tempo e têm que ser excepcionais. Nós não podemos tomar medidas que, no longo prazo, vão prejudicar também a nossa própria capacidade de continuar a inovar. E a propriedade intelectual, se calhar para fechar, é um bocadinho isso mesmo. Eu inovo para ter uma recompensa e é isso que faz o mercado, é isso que nos faz correr todos uns atrás da inovação. Porque este trabalho iria prejudicar os inovadores. Em relação a Bruxelas, tem investido muito, já que falamos do Parlamento Europeu e das Instituições, esta área, pelo menos nos últimos tempos, pelo que vejo, há muitos fundos a nascerem. De repente, houve aqui algum alerta para esta questão. O que é que se deve a este empurrão em relação às patentes? Acho que também teve muito a ver a questão da crise. Sim, nós temos acompanhado clientes nesses processos, em alguns até de financiamento, nomeadamente o plano de resiliência. E, de facto, estes fundos são um grande empurrão para a inovação e para poderem proteger aquilo que são as suas criações. É interessante porque os organismos da União Europeia, a Comissão Europeia, normalmente, quando concedem estes fundos, têm uma especial atenção e um especial cuidado com os temas da propriedade intelectual. Nomeadamente, o plano de resiliência, que temos agora em Portugal, tem uma piscadela de olho, um pouco protecionista às nossas empresas, porque aquilo que diz é que o que for criado no âmbito deste plano só pode pertencer a empresas portuguesas. E, portanto, há uma valorização, há um investimento, mas esta inovação fica aqui. É para nós explorarmos pelo mundo fora. Muito obrigada. O Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as nossas notícias nas redes sociais e no site do Jornal Económico.